Olá, eu sou Daiane Belice e este é o Conexão Servidor, um programa da Escola de Governo e Administração Pública do Estado de São Paulo, a EGAP. Acompanhando o nosso programa, você poderá tirar suas dúvidas sobre os mais diversos temas ligados à administração pública paulista. Este é o segundo bloco que aborda um tema que gera muitas dúvidas entre os servidores paulistas, a aposentadoria do servidor público estatutário. Conforme já dissemos no bloco anterior, em São Paulo, o regime próprio de previdência dos servidores públicos e do regime próprio de previdência militar está sob a administração da SPPREV, a São Paulo Previdência. A SPPREV é a única gestora das aposentadorias da administração direta e das pensões de todos os poderes, órgãos e entidades paulistas. Vamos dar continuidade às perguntas mais frequentes sobre aposentadoria e SPPREV? Me aposentei e recebo apenas um valor de benefício previdenciário. Por que não recebo mais as gratificações que recebia na ativa? E de regra, para o cálculo do valor da sua aposentadoria, são consideradas as vantagens pecuniárias recebidas na ativa e utilizadas como base para suas contribuições previdenciárias, como o adicional por tempo de serviço e sexta parte, tudo nos termos do parágrafo 3º do artigo 40 da Constituição Federal. Feito o cálculo do valor do benefício previdenciário, que considerou, além do seu salário base, as vantagens pecuniárias que refletiram na composição da sua contribuição previdenciária, você passará a receber toda a sua remuneração em uma única rubrica denominada benefício previdenciário. Mas se você receber seu benefício com a denominação benefício previdenciário, valor estimado, isso significa que o processo de concessão da sua aposentadoria está em andamento, o que geralmente ocorre nos casos de aposentadoria por invalidez e compulsória, para que o servidor aposentado não fique sem receber. Quando a aposentadoria é finalmente concedida, o valor que era estimado é revisto e a rubrica será do benefício previdenciário comum. Por que não receber os mesmos reajustes dos servidores da ativa? As aposentadorias concedidas pelas regras permanentes, que são as regras previstas no parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, não possuem paridade de vencimentos com os servidores da ativa. E assim, o reajuste dos benefícios previdenciários é anual e segue o índice publicado anualmente pela São Paulo Previdência. Quanto à data de reajuste, esta é a mesma utilizada para fins de reajuste dos benefícios previdenciários do INSS, conforme artigo 1º da Lei Complementar nº 1.105, de 2010. Por que os décimos incorporados com fundamento no artigo 133 da Constituição do Estado de São Paulo diminuem de valor ou até mesmo deixam de ser pagos? As incorporações de décimos referentes ao artigo 133 da Constituição Estadual são devidas ao servidor com mais de 5 anos de efetivo exercício que tenha exercido ou venha a exercer cargo ou função que lhe proporcione remuneração superior à do cargo que seja titular ou da função para a qual foi admitido ao longo de todo um ano. O servidor incorporará um décimo da diferença de remuneração apurada por ano até o limite de 10 décimos. Pois bem, se você exerceu uma função de confiança enquanto estava na ativa, você terá direito à incorporação dos décimos das diferenças de vencimentos entre o que recebia na função de confiança e o cargo que se deu à aposentadoria, caso atenda os requisitos do artigo 133 da Constituição Estadual. Mas veja, essa incorporação de diferenças é calculada entre remunerações da função de confiança e do cargo no qual se deu à aposentadoria, sendo assim variável. Dessa forma, no decorrer dos reajustes concedidos pelo Estado, os valores referentes ao referido artigo podem sofrer acréscimos ou decréscimos que serão registrados no seu demonstrativo de pagamento sob a rubrica 3005, artigo 133 da Constituição Estadual, diferença de vencimentos. Por isso, essa rubrica é variável, podendo sofrer acréscimos e decréscimos, e podendo, inclusive, ser suprimida no decorrer dos reajustes concedidos pelo Estado. Sou isento do pagamento do imposto de renda. Como faço para receber a devolução do imposto de renda que incidiu sobre meus benefícios previdenciários desde a data da doença que gerou a isenção? Considerando que a São Paulo Previdência repassa esses valores diretamente para a Receita Federal, você deverá requerer a restituição através da entrega da retificação da Declaração Anual de Imposto de Renda, considerando o prazo máximo de 5 anos após o período da entrega. Caso você tenha dúvida em como realizar esse procedimento, procure orientação junto à Receita Federal, o que poderá ser feito no endereço eletrônico da internet ou nos postos físicos. Por que o valor do imposto de renda que incide sobre os meus benefícios previdenciários aumentou? O cálculo do imposto de renda é realizado a partir do somatório dos benefícios concedidos pela SP-PREV. Caso você receba mais de um benefício, ou seja, duas aposentadorias, ou uma aposentadoria, ou um benefício de pensão por morte, ou ainda, em determinado mês, receba proventos de aposentadoria e participação de resultados, os valores serão somados para fins de cálculo do imposto de renda. Também pode acontecer, de um determinado mês, você receber valores retroativos decorrentes de diferenças de valores originários de uma revisão de benefício ou de reajuste retroativo. Neste caso, quando se tratar de valores retroativos referentes ao mesmo ano de exercício que está sendo pago, esses valores também serão somados para o cálculo do imposto de renda. Quanto a valores retroativos de exercícios anteriores, estes possuem um cálculo diferenciado e o valor de imposto de renda desse período será calculado separadamente. Fiquei sem me recadastrar por dois meses e, ao receber os valores retroativos, foi cobrado o imposto de renda, o que não ocorreria se os proventos tivessem sido creditados normalmente mês a mês. Como posso receber os valores de volta? O imposto de renda foi cobrado porque os valores do mesmo exercício foram somados e no valor total houve incidência do imposto de renda. Quando for realizada a declaração de ajuste anual, o sistema da Receita Federal fará essa compensação e esses valores serão deduzidos no cálculo final. As perguntas deste bloco encerraram o tema Aposentadoria do Servidor Público Estatutário e são as mais frequentes no âmbito da SP-PREV. E nós queremos a sua participação nos nossos próximos programas. Deixe sua dúvida nos comentários deste vídeo ou então participe através dos nossos canais de comunicação. Anote aí! Gostou do Conexão Servidor? Então dê um like aqui embaixo e se inscreva em nosso canal. Ah, não deixe de se habilitar para receber as nossas atualizações. Eu fico por aqui, mas espero por você no nosso próximo programa com mais respostas para as perguntas mais frequentes sobre a administração pública paulista. Até breve! E aí E aí E aí E aí Obrigado.